E agora que eu que faço a festa, me liga mais tarde, vou adorar, vou nessa gata, me dança, tem balada, quero que te consiga, mas não dá pra passar, vou lá, até o sonaiá, faz a briga, mas não dá pra passar, vou lá, que hoje vai rolar, E agora que eu que faço a festa, me liga mais tarde, vou lá, que hoje vai rolar, A gata menina, nossa pelada, quero ti deце, na barulada dançar, bolar Até o sol vai alar, a gata menina, nossa pelada, quero ti decos, na barulada dançar, bolar E hoje vai rolar o tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê, tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê E hoje vai rolar E hoje vai rolar